O que é justiça? É olhar para o lado e aceitar as diferenças. É trabalhar duro e conquistar. É ouvir e ser ouvido. Também é ter a chance de um futuro. De aprender, de mudar, provocar mudanças, se enxergar no outro, te medir, somar, incluir. A justiça é feita todos os dias e por todos nós.